Tudo bem, tá certo que o Natal já passou, mas a Firenze mantém os preços pra você poder comprar, ainda com os preços da promoção de Natal, né Wilson? Isso aí. Facilitando pra quem quer começar o ano bem vestido, já arrumar emprego, vai pedir emprego e tem que estar bem vestido, né? Só o ano com o pé direito. Gaste pouco com a Firenze e se vista com muita elegância. Olha aqui, ó. Blazer, jaquetão esse aqui, né? Transpassado. Blazer, jaquetão, transpassado e também dois botões. Esse aqui também quer com dois botões. Pelo mesmo preço. Por quanto, Wilson? 78 mil cruzeiros. 78 mil cruzeiros, gente. Preço bom que você não encontra em lugar nenhum. Aqui os ternos de linha da coleção Firenze, ó. Olha que demais. 128 mil cruzeiros. Você paga de um terno assim, dois botões. Olha que elegante. Eu também tenho quatro botões. Quatro botões também, transpassado. Todo forrado. Numeração, toda a numeração, né Wilson? De 44 a 56. De 44 a 56 e olha as cores, gente. Muito elegância, hein? Olha que demais. Pra você ficar bem chique com a Firenze e pagar pouco. Aqui, ó, tem terno... Aqui, fala aqui. O que você quer falar? 128 mil cruzeiros, não falamos por isso. Falei. Falou? Falei. Aqui, ó, dá uma olhada, gente. Terno em Panamá. Tá? Com dois botões e assim também transpassado. Bem elegante e clássico. Por quanto, Wilson? Por 98 mil cruzeiros. 98 mil cruzeiros e todas as... Tanto o de linha como o blazer e o terno têm todas as cores. Todas as cores. E mais, calças, camisas sociais, gravatas, acessórios. Você encontra na Firenze com preço lá embaixo mesmo. A promoção vai até quarta-feira. Nesse final de semana vocês vão estar abertos até que horas, Wilson? Até as 18 horas. Até as 18 horas na João Cachoeira, 108, 3 do Itaim. Aceita cartão de crédito, facilita o pagamento. E não cobramos juros no cartão, hein? Não cobra juros. Não, não cobra juros. Grande novidade. Toda hora ele fala assim e é sempre assim. Nunca cobra juros. 820-7620. Telefone pra qualquer informação. Vini Firenze. Tchau. Tchau.